Mil razões Mil razões eu tive pra parar E dizer que não existe amor Nos cantos da casa vim via chorar Escondendo toda angústia e dor Com sua voz eu me encantei No seu olhar eu encontrei A pessoa que eu tanto sonhei Seu jeitinho meigo me faz viajar Por toda terra, pelo céu e mar O seu beijo molhado vem me completar Menino é gostoso te amar Seu jeitinho meigo me faz viajar Por toda terra, pelo céu e mar O seu beijo molhado vem me completar Menino é gostoso te amar Menino é gostoso te amar Menino é gostoso te amar Com sua voz eu me encantei No seu olhar eu encontrei A pessoa que eu tanto sonhei A pessoa que eu tanto sonhei Menino é gostoso te amar Menino é gostoso te amar Menino é gostoso te amar Vai, 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 vem, 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 vem Fazer um trelelê pra ficar eu e você Vai, 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 vem, vem, vem Fazer um trelelê pra ficar eu e você Sai do interior, cheguei na capital Pra cantar, dançar, moda sertaneja Chegando na balada e olhando a mulherada Pegando, beijando a noite inteira Vai, 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 vem, vem E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto